Profit Informática vai fazer aquela promoção de virada de ano pra você que quer comprar um equipamento desde o mais simples até o mais sofisticado, né César? É isso mesmo. Promoção em quantas parcelinhas? 24 parcelas sem entrada pra você num pacotão que a gente vai mostrar agora. Então vamos lá, pacote, qual é a configuração? É um 850 Duron com 128 de memória HD de 20, monitor de 15 LG. Nele já vai impressora da HP, um estabilizador, Windows Millennial original, um pacote com 20 programas e a mesa Itaúba também. E a mesa, olha só, completando o pacote pra você por quantos? Sai R$ 2.099 à vista ou 0 mais 24 de apenas R$ 139. A primeira pra quando, César? Pra 30 dias direto. Que beleza, né? Então tem assistência técnica também pra qualquer probleminha. Tem assistência técnica própria, laboratório também, você pode vir na loja, tudo a pronta entrega, 3 anos de garantia na sua máquina, só vir pra Profit e montar, você já leva na hora o equipamento, então liga e eu te entrego na sua residência. E pra fechar com chave de ouro, mais um pacote aqui da Profit? É o processador de 1GB, com 128 de memória, um HD de 20, o monitor 15 LG também, vai impressora HP, um estabilizador, o Windows Millennial original, um pacote com 20 programas e mais a mesa Itaúba também. Quanto esse pacote? Apenas R$ 299. R$ 299 ou então? 0 mais 24 de R$ 146 por mês. Primeira pra 30 dias e aqui o pessoal desejando também pra você um feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos, vem pra loja, vai ter o equipamento novo aí no ano que vem, já tá na sua residência. É isso aí, endereço daqui César. Avenida Nova Cantareira, número 618. Telefone. 6950 0757, é só você ligar. Profit. Vem.